Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Boa tarde, gente! Eu já tava com saudade de gravar pra vocês e tô começando mais um vídeo pra vocês. Meus amores, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma faxina aqui na minha sala e eu vou mostrar tudo pra vocês, gente! Vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês como que está a minha sala. Gente, só pra dizer pra vocês, graças a Deus a minha sogra saiu do hospital, já tá em casa, ganhou alta hoje e ela já tá em casa, gente! De manhã eu fiquei lá na casa dela, fiz uma mega faxina lá, gente, na casa. Não mostrei nada pra vocês porque a casa não é minha. Mas fiz uma boa faxina lá, gente, lavei roupa lá. Fiquei lá até dez e meia, né, porque ela ia chegar. Depois eu vim pra casa porque aqui eu tenho que ter o almoço dos meninos, né? Aí eu vim embora pra casa. Graças a Deus ela está bem e está em casa. E vamos pro vídeo! Meus amores, eu já varri aqui tudo, já passei a vassoura, tudo aqui, já passei a vassoura, já catei as teinhas de aranha que tinha ali, nos cantos, tudo. Já varri, já arredei o sofá. Agora eu vou limpar esse sofá, né, tirar a poeirinha dele, passar um pano. E vou lavar aqui a sala, gente. Já arrumei ali meus baldes de água ali pra me lavar o meu mope e vou estar mostrando pra vocês. Vou limpar essa sala, né? Graças a Deus aquele guarda-roupa saiu dali, gente! Segunda-feira o rapaz veio pegar. Nossa, eu achei uma maravilha que ele veio pegar aquele guarda-roupa dali. Agora dá pra mim limpar a sala aqui, bem limpa ali, sem não ter aquele guarda-roupa ali pra atrapalhar. Esse negócio aqui é um quadro que eu tenho que colocar as fotos ali. Ainda não coloquei, ainda tem que arrumar. Aqui está a outra sala que eu também vou arrumar, gente. Vou passar também uma escovinha aqui nesse sofá, né? Passar uma escovinha aqui nesse sofá. Aqui no outro, tirar a poeira ali daquele rack, dessa estante, né, gente? Tirar aquela árvore de Natal que tá ali, porque eu pus ali improvisado e tá ali até hoje. Vou tirar ela dali, vou arrumar um lugar pra essa panela grande, pra mim pôr lá na cozinha, essa frigideira grande pra mim pôr lá. Porque eu não achei um lugar na cozinha pra pôr ela, vou arrumar um lugar pra pôr ela pra lá. Vou tirar aquela árvore de Natal dali, né? E vou tirar toda a poeira aí dessa estante, gente. E vou também lavar aqui a sala, né, gente? Então, vamos lá, gente, pra faxina. Olha, meus amores, agora eu vou passar o mope, né? Eu vou passar bem molhado mesmo. Vou passar bem molhado. Ali na água eu coloquei detergente de coco e vinagre de álcool. Vou passar aqui. Depois eu vou... Depois que eu molhar bem... Porque o mope aqui não seca bem, né, gente? Ele puxa a água, mas ele não seca rápido. Aí depois eu vou vir com o balde que tá aqui, com o outro balde que tá aqui, com o pano só pra secar. E aí 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 Oi, meus amores, acabei de limpar as salas, graças a Deus. E agora eu vou mostrar pra vocês, gente. Olha, gente, eu vou começar daqui, né? É igual vocês viram, limpei toda a sala. Limpei, passei o mope bem molhado mesmo, bem lavado o piso, né? Pra poder lavar bem os cantinhos. Limpei o sofá, igual vocês viram, né? Tirei toda a poeira do sofá. O cantinho agora tá vazio, gente. Olha pra vocês verem. Tá tudo limpinho aqui. Maravilha! Olha como que está essa sala. Olha, gente, agora... Como vocês viram aí, eu passei a escovinha, né? No sofá, depois eu passei o pano. Eu tenho um forrinho que eu coloco nele aqui, só que tá... Eu coloquei pra lavar. Aí, passei o mope, passei o pano aqui. Tirei a poeira da estante, gente, igual vocês viram. Tirei a caixa de... Davi de Natal que tava ali. Deixei só aquela caixa ali, que é uma panela de arroz nova que tem ali. Tirei toda a poeira aqui do rack, igual vocês viram. Pus esse tapetinho aqui. Pus esse tapetinho aqui na porta da sala. Aí, a sala ficou assim, gente, ó. Limpinha, gente. Também passei um paninho ali no parapeio da janela, da outra também. Agora a sala ficou limpinha, ficou faxinada. Ficou lindo, né, gente? Olha pra vocês verem. E aqui também, ó. E ali tem uma neném. Ficou limpinha a sala. Esse chão, gente, é bem facinho de limpar. Ele é bem gostosinho. Fica tudo limpinho, olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. E o vídeo de hoje foi esse, né? É só uma faxina mesmo aqui na sala, né? Nas duas salas. E eu espero todos vocês, gente. Até no próximo vídeo. Tchau! Tchau!